Olha, a Polícia Rodoviária Federal realizou entrega de donativos arrecadados da campanha Pare Pra Mim! Isto do Grupo de Apoio à Criança com Câncer, obviamente, que as doações são pra lá, hein? A reportagem de Renato Santiago traz aqui o Fábio, balança! Na tarde desta segunda-feira, dia 5 de novembro, a sede do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, em Tabuna, localizado no bairro São Judas, recebeu uma visita importante e muito bem-vinda da Polícia Rodoviária Federal e de mais parceiros engajados na ação social. O dia foi escolhido para a entrega dos donativos arrecadados durante uma campanha solidária para ajudar as mais de 300 crianças assistidas pelo GAC. Foram arrecadados mais de 300 quilos de alimento, latas de leite, materiais de limpeza, entre outros. A campanha iniciou no dia 4 de novembro pela 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que tem à frente como coordenador-chefe o inspetor Marcos Vinícius. O tema da campanha foi Pare Para Mim, feita nas principais rodovias aqui da região, principalmente no trânsito de Itabuna. É gratificante para a Polícia Rodoviária Federal a gente proporcionar essa alegria, trazer esse conforto a essas crianças que tanto necessitam, justamente por causa da doença. Então, ainda mais no final do ano, que muita gente até esquece dessas crianças, que elas continuam em tratamento aqui, nós temos essa oportunidade, essa alegria de trazer, de poder participar junto com elas. O GAC existe há mais de 20 anos e sobrevive por meio de doações. De acordo com a presidente da instituição, a ajuda solidária veio em um período muito oportuno. Essa doação veio em um período muito necessário para a instituição, porque normalmente o período final do ano é um período em que nós temos uma diminuição das doações, até porque as pessoas viajam, são férias escolares, mas as nossas crianças continuam frequentando a casa. Então, em termos de doação, ela veio em um período que realmente era necessário. Mas em termos de todo o incentivo, de toda a mobilização, de toda a informação sobre câncer pediátrico e principalmente o envolvimento dos policiais com as nossas crianças, ela é de primordial importância para ter a cada um deles um espelho de uma pessoa forte, uma pessoa do bem, uma pessoa lutadora, fazendo com que ela se inspire para lutar contra o câncer. Esse senhor tem um filho que é assistido pelo GAC e fala da gratificação de estar recebendo esse apoio. Tinha que pagar aluguel, não tinha condições nenhuma, né? E aí, fazer o quê? O GAC deu esse apoio aí, pronto. E obrigado ao GAC, doutora Tereza, doutora Cláudia, Helene, que apoia a gente aqui mesmo, firme mesmo. E graças a Deus. Legal, está aí o projeto social. Você pode ajudar também, compare para mim. É a segunda edição, um projeto realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que tem, obviamente, o apoio aqui da nossa Recó TV Cabralha.